Por isso, na noite de hoje, era como se o Dorivan dissesse a você, e de fato, deve dizer, viu? Jaqueline, eu entrego, eu dou minha vida por ti. E você também, Jaqueline, dizer ao Dorivan, eu dou, entrego a minha vida por ti. Como Cristo, amor e ama a igreja, e por isso se entregou por ela, o casal cristão é chamado a encontrar nesta imagem de Cristo e da igreja, também o seu próprio amor. Um amor que se doa, que se entrega, para edificar sempre mais um ao outro. E você também, Jaqueline, dizer ao Dorivan. Quando é que um casal se torna sal, se torna luz? Quando outros olham para ele e dizem, olha como eles se amam, como se querem bem, como se respeitam, como educam bem aos filhos. Quando alguém olha para um casal e enxerga estas realidades, é porque o casal dá sinal de luz, é porque o casal é sal, ou seja, dar sabor com a sua experiência de amor. Amor, eu não poderia sair desta igreja sem te falar. O que eu tenho para falar o que eu tenho para falar agora. Eu escrevi aqui pequenas palavras e toda vez que eu li, isso é que eu chorava. Eu não sei se eu vou conseguir falar, mas vamos lá. Desde o dia que nos conhecemos, algo me tocava no coração e dizia que era para sempre. Estas memórias vão ficar com mim. Estas memórias vão ficar com mim. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ele preparou as nossas almas O nosso espírito Para vivermos juntos E estarmos aqui hoje Perante a todos que estão aqui Dizendo um para o outro Que eu te amo Estou nervosa Quando a Jaqueline Faz o Dorivan feliz Ela se realiza E vice-versa Era nesta perspectiva Que o amor cristão se dá Não era um amor egoísta Mas um amor que se doa Ele preparou E hoje ele completa Uma dádiva Mais poderosa e desafiadora De nossas vidas A dádiva chamada família Quero formar uma família Com você Quero cuidar de você Cuidar dos nossos filhos Vamos envelhecer juntos Eu prometo E com muito amor Você me faz sentir a pessoa Mais amada desse mundo Você é um presente de Deus Para mim de verdade Eu não consigo imaginar A minha vida Sem a tua amizade Sem a nossa cumplicidade A nossa parceria O nosso amor Você é o meu ponto de referência Nesta cidade Você é o motivo De eu estar aqui Deixar a minha família Lá em Júpula Para estar aqui com você Eu posso dizer Que você é meu príncipe Eu sou a sua princesa Não somos perfeitos Como nos contos de fato Porque você tem os seus efeitos E eu tenho os meus Mas o importante É que estamos Sempre, sempre, sempre Dispostos A sermos um homem E uma mulher melhor Como uma princesa Você me protege E me faz sentir A mulher mais amada Desse mundo Eu admiro Eu admiro A sua coerência A sua responsabilidade Em tudo Que você faz Eu admiro O teu amor Eu admiro O teu amor Pela tua família O teu amor Pela palavra De Deus O teu caminho Trilhado Pela fé Eu admiro Muito Muito É por isso E outras coisas Que sou privilegiada De estar ao teu lado A partir de hoje Teremos um compromisso De formar uma família Construir nosso lar Educar os nossos filhos Ser protagonista do reino Que perante Deus E a todos esses que estão aqui Nos comprometemos a construir Te amo Jaqueline Receba essa aliança Em sinal do meu amor Da minha fidelidade Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém 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 Estão casados Uma salva de palmas Para o novo casal Amém Do Filho Do Espírito Santo Amém. Obrigado. Obrigado. E os anjos cantam nosso amor. Primeiro instante, o que era amor? Primeiro instante, o que era você? O que é que a gente se encontrou? No segundo instante, o que era você? Já te amo tanto sem te conhecer. Primeiro instante, o que era você? Vamos te amar nas outras vidas que irão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Com uma cama, dorme de coxinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor 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 Cadê a sala de palma, gente? I don't wanna be the center of anything Just a part of something bigger And I don't wanna be the center of anything Just a part of something bigger Oh, you think it's over Well, that's the real start Better far in your bones Feel the beat in your heart It's a decision So flow by I don't wanna be the center of anything Oh, você é de segundo lugar Oh, não, o Juninho Ô, Xergi Pronto Vou mirar aqui, viu? Vocês Agora vai, viu? Não vê quem vai A contagem Vamos lá Do três Um Dois e meio Três E Já Já Aqui, aqui Tem gente Chega e muda Os planos da gente E faz a nossa vida Caminhar pra frente Agora sim Eu sei aonde Tudo que é meu É seu E nem precisa Vamos convocar agora os homens Quem vai agora ganhar um Red Bull Red Lando Quem quer pegar? Bora participar Oi 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 3 e já v e e e e e Tchau, tchau 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 Tchau